Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja de Sanidade de Deus em Bangu, pastor presidente ou pastor sóstico em Silva, para quem você sabe a gente sempre deixa aí a paz de Cristo, hoje estamos muito felizes, toca música! Você já deve saber porquê, realmente Deus tem nos abençoado muito e o último vídeo foi muito comentado, as pessoas gostaram muito dessa aula, a lição de número 10, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, estou muito feliz, meu coração radiante e também não só por isso, mas porque hoje eu vou trabalhar com vocês a lição de número 11, a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus, olha a lição de hoje também está tremenda e você não pode perder, por isso pega a sua revista, pega o seu material de anotação, o seu caderno, sua bíblia também e o seu cafezinho, o seu chimarrão, o seu chá aí de camomila para quem gosta e vem para cá, porque logo depois da vinheta a gente tem muita coisa boa, então se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado, eu e você temos um encontro aqui depois da vinheta, roda a vinheta! 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 Música Muito bem meus irmãos, voltamos então, aqui nós estamos muito felizes de poder estar com vocês, essa revista foi escrita pelo nosso pastor, pastor Valdir Alves de Oliveira, uma benção, um trimestre sensacional, que pena que está chegando ao fim, já estamos com gostinho já de quero mais, da deixando saudade, a gente está meio assim né, esperando aquela expectativa do vídeo que vai sair, da adição que vai sair né, do trimestre novo, que a gente vai entrar no terceiro trimestre, eu quero dizer para você que assim que for liberada a revista, a gente já vai gravar para você já aí sobre o nosso terceiro trimestre, um tema também maravilhoso, olha aí a capa aí ó, essa aqui é a capa do terceiro trimestre, é o tema do terceiro trimestre, tenho certeza que também vai ser benção como esse tem sido, por enquanto a gente está encerrando o nosso trimestre, estamos aqui na lição de número 11, e se você está aqui pensando em como ajudar o canal, você pode ser membro do canal, sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos, e também se você pode cancelar na hora que você quiser, e ainda tem a possibilidade, vê aí no YouTube se tem ainda a promoção do YouTube Premium, porque aí você nem assiste com intervalo comercial, se você estiver interessado em material, em textos, né, e não necessariamente em vídeo, e também tem problema com cartão, não tem cartão, eu indico você a ser um apoiador, é só você clicar aqui ó, no apoia-se, sendo apoiador você recebe material também, vai estar me ajudando, e também o mesmo valor, bem pequenininho, você também cancela quando você puder, tanto apoiadores quanto os membros do canal, a gente salva, traz aí pra eles aí, né, minha forma de dizer muito obrigado, um agradecimento, o nome de todos está lá no final desse vídeo, né, com uma salva de palmas ali, louvando a Deus pela vida de cada um, se você for meu parceiro, seu nome também vai estar lá, né, também nas minhas orações, se você não pode nem uma coisa nem outra, pelo menos, taca o dedo aí ó, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu gosto de ler quando você fala, e é importante também porque você grava, tá bom? vamos lá a nossa lição de hoje, lição de número 11, eu estou ansioso pra começar aqui com você, tenho certeza que vai ser bênção, já orou, já se preparou, então vamos lá, lição de número 11, soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus, textuário, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, Salmo 91, a verdade acerca da soberania, imutabilidade e a eternidade de Deus, deve mover-nos a humildade, confiança, ao temor e a uma vida permanente de adoração ao Criador, os nossos objetivos são sempre três, objetivo um, mostrar a soberania de Deus, objetivo dois, destacar a imutabilidade de Deus e três, falar sobre a eternidade de Deus e como você já sabe, cada um desses objetivos estão num dos tópicos, no primeiro tópico vamos falar sobre a soberania, no segundo a imutabilidade de Deus e no terceiro a eternidade de Deus, são três textos que nós temos de referência, Salmo 103, versículo 19, 1 Timóteo 6, versículo 15, 16 e Tiago 1, 17, vamos lá? Salmo 103, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, 1 Timóteo 6, 15 e 16, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, amém. E Tiago 1, 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, repare que cada um desse versículo tem uma característica desses atributos que nós estamos estudando, estamos estudando os atributos de Deus, hoje vamos estudar três atributos, esses atributos não são comunicáveis, ou seja, o homem não tem, aqueles atributos que nós estudamos até agora são atributos comunicáveis, são atributos que o homem também recebeu, não é completo no homem, mas ele recebe, como se fosse espelhado nele, esses atributos de Deus, por exemplo, que nós vimos aí, a fidelidade, bondade, veracidade, foram atributos que são atributos comunicáveis, santidade, justiça, misericórdia, graça, tudo isso a gente também tem que ter, mas a gente não, é claro, não alcança Deus. Agora, os incomunicáveis são aqueles que só Deus tem, essa lição 11 e a lição 12 trata desses atributos que só Deus é, e cada um desses versículos está relacionado a um desses atributos. Em Tiago 1,17, diz que toda a boadade, todo o dom perfeito vem do Pai do Alto, vem descendo de Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação, ou seja, ele não é transitório, ele não muda. Em 1 Timóteo 6, fala do Senhor, aquele que tem, ele só, a imortalidade, aí você já matou, aqui é a questão desse versículo, o 1 Timóteo 6,16, fala sobre a imortalidade de Deus, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, essa luz inacessível seria a glória, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterna. Lembra que eu falei nas primeiras lições, dizendo que ninguém viu a Deus? Então, ninguém viu a Deus e ele é eterno. E Soberano, 103,9, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Muito bem, dito isso, vamos à nossa lição. Introdução, a soberania de Deus é superior a todos e a tudo, a imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio, e a eternidade de Deus é algo que não se conta no tempo, para trás nem para frente. Olha a lição tremenda hoje que a gente vai estudar. Bom, hoje então nós vamos ver aí esses três atributos de Deus. O primeiro atributo é soberania de Deus. Autoridade suprema, já parece que é, né? Autoridade suprema, você já imagina logo que é ditador, mas não, olha só, autoridade suprema, autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder, de fato não pode. É a capacidade de impor a própria vontade, em última instância, para a realização do direito. Justo, qualidade, máxima de poder, é una, integral e universal. Aqui ele introduz, delimitando o que é soberania, então a gente já entendeu que é um poder ilimitado, ok? É um poder que não tem nada superior a ele. É um poder da última instância. É o poder o qual nada está acima dele. Então, como o caso de Deus, Deus é soberano e Deus é tão soberano que nada está acima dele, nada está acima da sua vontade, nada está acima do seu propósito, nada está acima do seu querer, ele está acima de tudo e de todos. Isso é um fato. E aí no tópico 1, ele vai desmembrar para a gente essa soberania de Deus, para que a gente possa entender. 1.1, Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Mesmo havendo hierarquia, vale ressaltar que as delegações de poderes e funções nunca mudaram e jamais mudarão o reino de Deus. Ele é soberano, que sempre foi e será nosso Deus e criador do mundo, Salmo 103, 19, que a gente leu. Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo seus propósitos eternos. Tudo o que acontece no universo é derivado da vontade suprema de Deus Todo-Poderoso. Esse Deus governa tudo, os astros, os universos ou o universo, ele é governado por Deus. Imagine aqui as galáxias, os seres estelares, que no caso são os planetas, eles estão, por exemplo, no caso da órbita do universo, o sistema solar que nós vivemos, cujo sol é o centro e todos os planetas estão ali orbitando, ou seja, girando em torno do sol e você vê ali que eles não se colidem, eles não batem, eles não saem da sua órbita, eles não saem do local estabelecido e determinado por Deus. Deus é soberano. Deus é tão soberano que ele não precisa dar ordem. Deus não está dando ordem ao universo. Deus não tem que dar ordem ao dia. Deus não tem que dar ordem ao sol. O sol brilhe. Deus não tem que dar ordem à lua. Lua ilumine. Deus não tem que dar ordem à terra. Terra gire. Ele não precisa fazer isso, porque lá atrás, na criação de todas as coisas, ele já deu essa ordem. Olha, pense como é que esse poder de Deus é tão grande, que ele já deu essa ordem há milhares de anos, quando ele diz, haja luz. Naquele momento, é como se ele, naquele momento, aquele estante, ele colocasse o universo em funcionamento. A partir daí, ele não precisa mais tocar em nada. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele não precisa falar com o vento, com a chuva, com a natureza. Ele não precisa, porque todas as coisas já estão organizadas e lhe obedecem. Ou seja, ele não tem que consertar nada. Ele não conserta. Deus não conserta o universo. Deus não conserta estrelas. Deus não conserta meteoros e planetas, nem muito menos galáxias. Elas existem porque eles já foram criadas pré-determinadamente. E elas são sustentadas pela palavra do seu poder. A sua palavra foi liberada há anos atrás. Milhares de anos atrás. Então, isso é ser soberano. No sentido que essa criação que ele fez, ele sustenta sem tocá-la, sem precisar, por exemplo, supervisioná-la. Porque ele sabe exatamente que tudo está debaixo do seu controle. Nada sai do seu controle. Não há coisa alguma que aconteça no universo ou na galáxia que Deus não saiba. Ele controla tudo e todos. E essa é a soberania de Deus. Ele é soberano em si. Ele não precisa consultar, não precisa perguntar a ninguém, porque não existe outro. Semana passada nós vimos que ele é o outro. Ele não é um dos outros. Ele é o outro. Não existe outro. Por isso que ele diz, não há outro como eu. Não há Deus. Não há outro Deus em Israel. Eu sou o Senhor. Então, ele não consulta a ninguém. Ele é soberano. Ok? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. 1.2. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Ou seja, uma vez que ele é soberano, ele não pode ser comparado com nada que ele fez. Por isso que adorar a imagens e ídolos e estrelas e sóis e planetas, os astros, é pecado, porque Deus não pode ser nivelado a sua criação. Diz assim, significa que Deus controla todas as coisas. Tudo está nas palmas das suas mãos. Na palma das suas mãos. Ele não é parte da sua criação. Nem a sua criação é parte dele. Embora exista uma distinção extrema entre Deus e toda a criação, Deus está presente e ativo em tudo que foi criado. Opa! Lembra disso? Imanente. Muito bem. Deus é imanente. Está dentro da criação, mas não é a criação. Ok? Não se confunde com ela. Então, por não ser igual a ela, por ser uma outra essência, uma outra natureza, natureza divina, ele não pode se equiparar ao homem. Ok? Olha só que tremendo. O texto da palavra de Deus diz que Jesus, ao descer, ao se fazer homem, a Bíblia diz que ele assumiu a forma corpórea e se fez menor do que os anjos. Observe essa hierarquia, então. Deus, os seres celestes, os seres celestiais, às vezes interpretados como anjos, os anjos com suas categorias, querubins, serafins, arcanjos, e aí o Deus, Jesus Cristo, ele vai se fazer menor do que os anjos, porque os anjos também são seres espirituais, portanto imortais, não eternos, imortais. Se você perdeu essa aula, vai dar uma voltinha, vai dar uma olhadinha nas primeiros vídeos que eu gravei, explicando muito bem a diferença entre mortal e imortal, que é a base para a gente desenvolver hoje, tá bom? Não deixa de assistir esse vídeo depois para você entender mais. Esses anjos, eles são, então, imortais, mas ele, o Senhor Jesus, se fez abaixo dos homens, dos anjos, e se tornou homem. Então, observe a hierarquia, homens, anjos, e lá em cima, Deus. E isso é lindo, porque Deus se fez homem, ou seja, ele se humilhou, ele desceu, deixou o seu trono de glória e se fez homem. Então, mas ele faz isso, por que que ele faz isso? Para resgatar esse homem que está embaixo. Ele desce até o homem. Não é o homem que sobe até Deus, mas é Deus que desce até o homem. Ele desce até a forma de homem, para morrer no lugar do homem. Olha que tremendo. E morrendo no lugar do homem, elevou esse homem. Então, repetindo, Deus desce até o homem, se faz igual ao homem, morre no lugar do homem, porque é o sacrifício vicário, para substituir o homem, troca de lugar com o homem, morre no lugar do homem, vence a morte, e assim resgata o homem para Deus, eleva o homem, quando nós teremos o nosso corpo glorificado. E assim como ele é, o veremos. Assim diz o apóstolo Paulo. Então, Deus não pode ser nivelado com a criação. Ele não é o homem. Ele veio ao mundo, se fez homem, mas hoje, eu e você, não podemos nos equipararmos a Deus, dizermos que nós somos Deus, enfim, qualquer coisa dessa. Então, não há como fazer isso. Aí o comentário diz assim, não há nada que esteja excluído do campo da soberania de Deus, ou seja, ele controla tudo. Deus, incluindo até mesmo os atos ímpios dos homens. Deus, embora Deus não aprove esses atos de impiedade, ele os permite, governa e usa para os seus próprios objetivos e glória. Porque aí você deve estar pensando assim, olha, mas se Deus é soberano e o Senhor falou que nada escapa de Deus, por que o mal existe? Por que o mal existe? Por que os homens fazem tanta crueldade? Por que está o caos que está colocado aí? Se Deus é soberano e controla tudo, Deus não sabia disso e aí é que está. Lembra que eu falei para vocês no começo dessa aula, dizendo que Deus é soberano e não é ditador? Porque o ditador, ele controla e não dá espaço para que as pessoas pensem, para que as pessoas questionem, para que as pessoas desobedeçam. desobedeçam, né? Então, o ditador, ele fala e tem que ser aquilo, regimes ditatoriais, de governos ditatoriais, como nós temos em alguns países, você fala e aquilo ali tem que ser lei, acabou, você não tem que pensar, você não pode pensar, você não pode achar, você não acha nada. Quem acha é o soberano, que está ali no caso, o ditador. Mas Deus não é um ditador, ele é soberano. Então, soberania não é ser ditador, soberania quer dizer que ele é poderoso, mas ele dá espaço para que o homem se manifeste. Essa manifestação do homem se chama livre-arbítrio, ou seja, ele deixa que o homem faça as suas próprias escolhas. Na ditadura, não, não tem escolha, é só a vontade daquele que manda, ele manda e você obedece, não tem questionamento. Mas Deus não é um ditador, porque se Deus fosse um ditador, o diabo teria um prato cheio para acusar Deus. O diabo ia dizer como ele aconteceu de Jó, lembra de Jó? Você lembra dessa história de Jó? O que acontece com Jó? Na casa de Jó, Jó é um homem santo, um homem justo, buscando a Deus e acontece que o diabo aparece para Deus e pergunta e fala, aliás, Deus pergunta para o diabo, você está andando pela, o que você está fazendo? Aí ele diz, eu estou andando pela terra e vai guiando por ela, desocupado, o diabo é um desocupado. E aí Jesus fala assim, tem visto o meu servo Jó? Deus já sabia todas as coisas, claro que sabia, aí ele fala, eu vi, mas tem que é homem justo, sincero, temente a Deus, três características, justo, sincero, temente a Deus, o diabo fala assim, também, tu o cerca de bens, o que ele quis dizer? A indireta que ele mandou para Deus era, tu és um ditador, ele só faz o bem porque está aí, só dá coisa boa para ele, mas deixa aí, toca nele aí para você ver se ele não vai te blasfemar e aí isso acaba até matando ele, ou seja, acusou a Deus de ser um manipulador. No caso de Adão também é a mesma coisa, Adão está no jardim ali e a gente não tem essa conversa do diabo com Deus, mas imagina-se que Deus colocou a árvore no jardim não para poder, como a gente falou lá atrás, fustigar o homem, tentar o homem, mas para mostrar ao homem o seu próprio coração, para ele fazer a sua própria escolha, lembra que eu falei que o pecado, o problema de Adão foi a escolha? Quando ele come do fruto, ele escolheu viver sem Deus? Deus é soberano, mas deu a ele a oportunidade de escolha. Agora, uma vez que você escolhe, você é responsável pela escolha que você faz, isso é ser soberano, a palavra dele não muda, se você comer morrerá, agora se você pode não comer, Deus trabalha com o livre-arbítrio do homem, amém? Deus não é um ditador, então ele dá espaço ao homem para que as pessoas questionem, quantos questionam a Deus, quantos não creem em Deus, quantos blasfemam contra Deus, e Deus mantém-se como ele sempre foi, porque ele é soberano, ele não discute com o homem, agora esse homem um dia prestará contas diante do juízo de Deus, ou seja, por conta da sua escolha, então isso é muito importante, Deus é soberano, mas não é ditador, a soberania de Deus trabalha junto com o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, Deus é tão sábio que dotou o homem da capacidade de fazer escolhas, e pense bem, Deus respeita as escolhas que o homem faz, olha que coisa tremenda, Deus respeita as escolhas que o homem faz, o homem pode escolher errado, e muitas vezes, muitas vezes não, Deus sempre vai respeitar a escolha do homem, às vezes nós não respeitamos a escolha do outro, nós achamos que tem que ser, que tem que fazer, que tem que servir, que tem que adorar, que tem que ir para a igreja, não irmão, não, 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 isso é com Deus, é para Deus, é para ele, é ele, e ele não aceita nada obrigado, tanto que ele não aceita nada obrigado, que ele permitiu que o homem caísse em pecado para provar o coração dele, ele quer uma adoração genuína e voluntária, aleluia, está gostando, está gostando mesmo, está brincando, está gostando, então deixa o like e dá o glória, 1.3, a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal, a vontade soberana de Deus não passa por cima do livre-arbítrio, viu o que eu falei, viu, a liberdade de escolha que ele mesmo deu ao homem, a diferença, a diferença do homem para os animais é justamente a possibilidade de fazer escolha, animais não fazem escolha no sentido de pensar realmente sobre aquela consequência, vou dar um exemplo assim, às vezes os animais eles fazem coisas que lhes prejudicam, por exemplo, se você não cuidar de um pet, de um cachorro, ele vai comer uma coisa que faz mal a ele, mas ele não sabe que aquilo faz mal, ele muitas das vezes vai fazer e agir por instinto, agora o ser humano não, o ser humano não tem a capacidade de fazer escolha, Deus deu isso para que o homem escolhesse, por isso ele diz para Israel, Israel, os que te coloquei dois caminhos, da vida e o da morte, escolha, escolha da vida para que viva, Jesus disse, existem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho largo é aquele que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela, o caminho estreito é o caminho da salvação e poucos são as que encontram, por isso Jesus fala de dois, porque são duas escolhas que você pode fazer, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas e Deus respeita nossas escolhas, por isso que nós temos que fazer escolhas sábias, escolhas com sabedoria, amém? Então, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, vamos lá, vamos lá, vem comigo, é claro, dentro das próprias limites humanos, em algumas situações na vida ele facultou e deixou o homem decidir o seu caminho na livre espontânea vontade, só que arcará com as suas consequências, quando a escolha é errada e o preço a pagar será alto, porque ele é soberano e deixa o homem agir e ponto final, ninguém pode questionar, então Deus deixa que o homem haja, soberania não é ser ditador, podemos destacar então a vontade diretiva ou revelada de Deus e a vontade permissiva de Deus, uma não anula a outra por causa da sua justiça, então a vontade diretiva de Deus é quando Deus age, vontade diretiva, quando Deus age ou também chamada de vontade ativa, quando Deus age naquilo, ou seja, ele manda, ele executa aquilo, aquilo foi vontade de Deus, ele agiu para que aquilo acontecesse, vontade de Deus, agora vontade permissiva é aquilo que acontece, mas que Deus não agiu de forma direta, ele não impulsionou, ele não direcionou para que aquilo acontecesse, aconteceu, esse acontecimento é a vontade permissiva de Deus, existe então o mundo, o universo e todas as coisas são guiadas por essas leis da vontade de Deus, ativa e permissiva, diretiva ou permissiva, o tempo todo, uma hora a um e uma hora a outra e nós vivemos dentro dessa vontade, uma hora Deus age, uma hora Deus permite, muitas pessoas infelizmente pensam que por exemplo, ah eu caí em pecado porque Deus quis, não, Deus não quis, Deus nunca vai querer que você caia no pecado, Deus permitiu que você caísse, ah eu fiquei doente porque Deus quis, é porque Deus quis, mas não porque Deus mandou você, botou uma doença em você, ele permitiu que a doença acontecesse, a doença de Jó não foi o que Deus botou, foi o que ele permitiu que o diabo colocou, ah, entendeu, então a Deus age o tempo todo, a vontade ativa e permissiva de Deus está, mas tanto a vontade ativa quanto a permissiva está debaixo da soberania de Deus, alguém pergunta assim, se Deus é soberano, por que existe tanta tristeza, tanto mal, tanta pobreza, porque todos eles também têm os seus problemas, o homem que está no nordeste sofre com a seca, o homem que está em São Paulo sofre com a violência, em alguma maneira todos estão sofrendo, então na verdade nós estamos sofrendo, não porque Deus quer que nós soframos, mas sofremos por causa da maldade do próprio homem, por causa da ganância, por causa da corrupção, não foi Deus que criou a pobreza, a pobreza foi criada por causa do próprio homem, ele mesmo que criou a pobreza ao explorar o seu semelhante, Deus não tem culpa disso, Deus não tem culpa disso, Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom, e aí você pode estar me perguntando, mas meu Deus, então e essa vida, o que nós esperamos, e aí Jesus está dizendo para a gente que nós não estamos esperando nessa vida, porque nessa vida teremos essa desigualdade, um nascendo no lugar ruim, outro nascendo igual bom, uma família estruturada, outro numa família desestruturada, e aí o que nós vamos esperar por essa terra, Jesus está dizendo, nosso reino não é aqui, nosso reino é no céu, nossa esperança não está nessa terra, essa terra não é a preparação para aquilo que vem no céu, e o mais importante agora é a nossa alma, nós lidarmos com isso, mas em todas essas coisas, diferenças de Deus é sempre soberano, ele controla tanto o homem que nasceu lá no Nordeste, quanto o homem que nasceu em São Paulo, quanto aquele que está na comunidade da Rocinha, ou aquele que está na zona sul do Rio de Janeiro, a vida deles estão nas mãos de Deus, as ações estão nas mãos de Deus, as permissões também dependem de Deus, se ele não permitir, não acontece, assim como Deus conhece as estrelas, Deus conhece a cada as estrelas, as estrelas existem milhões de estrelas em todas as galáxias, milhões e milhares, Deus conhece a cada uma, e você sabe que as estrelas nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem a todo instante, a toda hora, você não vê, você não sabe, mas tem estrelas morrendo, ou seja, são as chamadas estrelas cadenas, são estrelas que estão se apagando, passando por um processo de envelhecimento, e depois elas se apagam e caem, mas Deus sabe todas elas e conta, porque ele é soberano, nada escapa ao seu controle, mas ao mesmo tempo que ele controla todas as coisas, como ele sabe todas as coisas, ele dá espaço para que o homem haja, e ele espera sempre para que o homem haja da melhor forma possível, está gostando? deixe o like aí irmão, e dá a glória, vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa boa, estamos só começando, dois, a imutabilidade de Deus, qualidade, estado, definição, qualidade ou estado, condição que é imutável, estabilidade, inalterabilidade, invariabilidade, Deus, 2.1, Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente, conhecido, né? Deus é o que sempre foi e será, partindo do princípio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem essa prorrogativa como Deus, a lógica de que diz que o seu pai também o terá, em Deus não há mudança nem som de variação, lembra que a gente leu lá em cima? As pessoas mudam, aí eu grifei que isso aqui é lindo, olha, presta atenção, grifei que isso aqui é sensacional, aqui grifei mesmo, eu estudo assim, as pessoas mudam, as igrejas mudam, o mundo muda, os governantes mudam, as doutrinas dos homens mudam, mas Deus continua o mesmo, Colossenses 22, 23, irmão, a vida está cercada pela mutabilidade, as coisas mudam, a igreja mudou, mudou, tudo muda, tudo que está no tempo, no complexo tempo, ele muda porque sofre a deterioração do tempo, mas Deus não está no tempo e por não estar no tempo, ele não sofre a ação do tempo, porque ele é o criador do tempo, ele não se compara com a criatura, nem se submete a ela, então se Deus criou o tempo, ele não está submetido a ela e está fora dela, ele entra no tempo, mas ele não está no tempo, é o outro tempo, o tempo de Deus, o tempo cairós, o tempo cairós, que é o tempo de Deus, que é o tempo sublime, o tempo onde não existe tempo, aliás, deixa eu definir, o tempo onde é impossível ser contado, o tempo de Deus, que você não tem contado, você não tem como contar, é para sempre, sempre, de eternidade a eternidade, dá para a gente dimensionar isso? Como é que você dimensiona uma coisa? Eternidade, definição de eternidade, algo que não tem começo, não tem fim, agora, de eternidade a eternidade, como é que é isso? A nossa mente humana não consegue alcançar, mas é assim que Deus trabalha, então veja como é que isso é tremendo, as coisas mudam, porque estão sujeitas ao tempo, mas Deus não está sujeito ao tempo, por isso ele é imutável, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, ontem eu é, eu sou, hoje eu sou, e amanhã eu também sou, e sou quem? O mesmo, eu não mudo, então Deus é tremendo, e assim como ele é o mesmo, eu quero que você creia nisso, assim como ele é o mesmo, o que vem dele permanece o mesmo, assim como ele é o mesmo, o que vem dele permanece o mesmo, então o amor dele é o mesmo, a graça dele é a mesma, o poder dele é o mesmo, a misericórdia dele é a mesma, a benignidade dele é a mesma, a graça é a mesma, ele não muda, ele não muda, não sofre deterioração, então o amor dele nunca termina, porque ele é sempre o mesmo, Se ele é bom ontem, ele é bom hoje, vai ser bom amanhã. Se ele é poderoso ontem, ele é poderoso hoje, ele é poderoso amanhã. Deus não muda de ideia. O que ele pensa sobre você é a mesma coisa que ele pensava quando ele te chamou. Deus não se enganou. Deus não se enganou quando ele te chamou. O que ele pensava, seu respeito, é a mesma coisa que ele pensa hoje e a mesma coisa que ele pensa amanhã. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu coração. Ele não muda de ideia. Ele não chegou, Moisés, olha, Rapaz, eu acho que eu me enganei, hein? Me enganei, Moisés. Te chamei lá no deserto, mas não dá para tu não. Vai voltar lá para o deserto de Midian, porque me enganei. Vou chamar outra pessoa. Não, 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 não. Deus conhecia Moisés. Deus sabia quem era Moisés. Deus sabia que ele ia fracassar. Deus sabia que ele ia temer. Deus sabia que ele ia rejeitar. Deus sabia tudo o que aconteceu, mas Deus assim o chamou. Assim também é comigo e contigo. Deus nos chamou independente do que nós sejamos. Deus nos escolheu. Jeremias foi escolhido. Ele falou assim, o Senhor disse, Ei, Jeremias, acho que eu te escolhi antes que você fosse gerado. Eu te chamei e te coloquei para o profeta. Olha, Deus fora do tempo. O tempo de Jeremias começou quando ele é concebido. O tempo do homem começa na sua concepção. No momento do útero da sua mãe, ele é concebido. O relógio dele começa a contar. Um dia, dois dias, três dias, uma semana, nove semanas, quatorze semanas, um ano, dois anos, três anos. Deus conhecia ele antes. Antes. Antes o Senhor já tinha formado, já sabia quem era. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo. Então, por estar fora do tempo, Deus conhece as Jeremias. E Deus não mudou. Quando chama Jeremias, quando ele cresce, Jeremias fala, eu sou uma criança que não pode chamar, falar, eu sou uma criança. Jeremias, para de bobeira, eu sei quem você é. Eu sei que você é capaz. Ô, professor, receba essa palavra em nome de Jesus. Você é capaz. O Senhor já não escolheu errado, não. O Senhor escolheu você porque você pode. Paga pela graça de Deus e você pode. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Estamos só na metade. 2.2. A perfeição de Deus não requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Uma das seguranças que o cristão tem, olha o que eu te falei, é justamente a confiança nas suas promessas. Porque se ele prometeu, ele não retira a sua palavra. Isto o coloca superior aos homens que são mutáveis e volúveis. Ou seja, vão de acordo com a situação, nos tratos e promessas feitas. Promete uma coisa agora, amanhã não é bem assim. Outra coisa você promete hoje, amanhã você muda de ideia, fala assim, ah, não, não vou fazer isso, não. Não, Deus não muda e nunca mudou. Em Malaquias 3.6 encontramos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí eu queria que você comentasse assim, Deus não precisa de atualização. Comenta aí, Clame, Deus não precisa de atualização. Comentou? Deus não precisa de atualização. Tudo na Terra precisa de atualização. Computador precisa de atualização, atualizar o software. Seu celular precisa atualizar. A nossa moda precisa de atualizar. As músicas precisam de atualizar. Os textos precisam de atualizar. Tudo na vida tem que ser atualizado. Se não fica antigo, fica antiquado, fica ultrapassado, fica em desuso, fica velho. Deus não. Deus é perfeito. Não precisa atualizar. Não precisa baixar nada novo. Ele é completo. Por mais mudanças que o homem tenha, por mais tecnologias que ele desenvolva, Deus vai ser sempre atualizado. Glória, comenta aí. Deus é sempre atualizado, irmão. Aleluia. Ah, as pessoas perguntam. Outro dia alguém comentou assim, por que você pastor ri tanto, né? A gente ri porque tem Jesus. Quem tem Jesus fica rindo, irmão. Eu tenho Jesus, eu gosto de falar da de Deus. Ainda eu fico rindo aqui. Eu sei que você também fica rindo aí. Algumas pessoas comentam que ficam rindo sozinhos também, em casa, assistindo. Deus é bom, irmão. Então a gente tem que rir. Porque a gente tem a glória de Deus, a graça de Deus. Deus não precisa de atualização. Então, aqui. Ele é perfeito. Está no tópico 2.2. Ele é perfeito. Não se requer mudança no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Por quê? Porque ele é completo. Então ele não precisa você fazer um upgrade. Não, não precisa. Fazer download, baixar uma versão nova. Ah, e tem uma versão nova de Deus aí. Deus 2.0. Deus 4.0. Deus 5.0. Nada disso. Ele é o mesmo. O homem... Aí eu não tenho mais coisa para dar para você, mais subsídio para você. O homem melhora ou piora de acordo com as circunstâncias da vida. Então, ao longo da vida eu vou melhorando, eu vou aprendendo, eu vou amadurecendo, não é isso? Eu vou amadurecendo, eu vou crescendo, eu amadureço. Faz parte do nosso processo. Outras pessoas não melhoram não, né? Quanto mais o tempo passa, pior fica. Parece que desaprende, né? Ao invés de amadurecer, vira menino. Só piora. Mas isso é coisa do homem. O homem melhora ou piora. De acordo com o tempo, com as circunstâncias, com as pessoas que convivem, né? Com o estudo que ele tem. Deus, não. Porque Deus não tem essa necessidade de progredir, porque ele já é perfeito. Ele já é por definição. Aniluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, vamos para o 2.3. Está ok? 2.3. Deus não mente, nem se arrepende. Em números 23, 19, encontramos a beleza. Essa beleza de afirmação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Deus nunca falha. Nunca hesita. Nunca erra. Nunca se equivoca. Mas permanece inalterado para sempre, por causa da sua própria natureza. Romanos 3.4. Deus não planeja mal. Deus não precisa se arrepender no sentido de voltar atrás em uma coisa realizada ou planejada de forma errada. Certa vez, alguém disse que Deus se enganou, né? Se enganou, me falou uma coisa e depois aconteceu outra. Deus falou que... Para com isso, irmão. É Bíblia. Nós temos que voltar para a Bíblia. Nós temos que voltar para a palavra. Deus não se equivoca. O que ele fala acontece. Ele permanece inalterado. A gente faz um planejamento. E o planejamento, ele é uma coisa, mas a execução é outra. Não é? Você planeja a sua aula. Mas a aula em si é outra coisa. E aí, muitas vezes, você vai ter que atualizar. Você vai ter que, não, olha, rever alguns pontos que não ficou legal, porque somos humanos, porque a gente planeja com o erro, mas Deus não planeja nada errado. Tudo o plano de Deus é perfeito. Portanto, ele não erra. Ele não precisa errar, nem atualizar e nem aperfeiçoar, porque Deus não planeja mal. Deus não precisa, então, portanto, de se arrepender. E aí, maravilha. E está chegando a hora de eu conversar com vocês sobre o nosso curso de professores de escola bíblica dominical. Está sabendo que tem o nosso curso aí? Pois é. Eu montei esse curso aqui pela Hotmart, completamente online, para você. São seis aulas aí que você vai aprender como montar uma escola bíblica dominical, a história da escola bíblica dominical, como dar uma aula de EBD e mais. Ainda vai aprender a fazer o seu próprio plano de aula. Olha, só comigo aqui, que você tem todo esse material aqui no Boa Semente. Preço baratinho, você faz a sua matrícula, clica aqui embaixo, no link, e aí você vai ser direcionado para lá e vai ser fantástico ter você como nosso aluno. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você já é o nosso aluno, estou com uma novidade aí que vou fazer uma live só para quem está no curso de professores de escola bíblica dominical. Está bom? Uma live com vocês, quero conversar com vocês e tirar dúvida. Eu estou programando aqui no sistema como fazer isso, vou marcar um dia. Eu quero que vocês que estão no curso ainda, tem muita gente que está cursando. Eu estou até trazendo essa palavra aqui para vocês aqui em primeira mão, essa notícia em primeira mão. Vamos marcar já a nossa live aí para a gente poder crescer mais. Eu quero dar mais conteúdos para você. E também, você que já fez o curso, eu quero dizer também que a gente está preparando o nível 2. O nível 2 vai ser mais avançado. Eu queria que você comentasse então para mim se você quer um só para superintendente ou um só para professor nível mais avançado. Porque às vezes eu quero também pensando se as pessoas querem um curso só para superintendente, que é um outro nível, ou só ficar com um professor mais avançado, que o professor também pode ser um superintendente. Então, você comenta aí. Também não se esquece aí dos livros da Amazon que a gente vende. Se você comprar aqui, você ajuda o canal. Não vai pagar nada mais do que você pagaria lá na loja. Só que vai nos ajudar. É uma forma de você nos ajudar. E também, por exemplo, a gente tem teologia sistemática pentecostal. Você já notou que sempre o autor está citando teologia sistemática pentecostal. E você, como bom professor, não pode deixar de ter. É claro que está acabando o trimestre, mas você vai precisar desse material. Um professor tem que ter bons livros. Um professor tem que ter uma biblioteca. Tem que consultar livros. E não fala da sua cabeça. A Bíblia é completa, mas você precisa de muitos livros que vão te ajudar a entender a Bíblia. Compre aqui com a gente pela Amazon. Você vai entrar direto no site e vai se tratar de receber na sua casa. Número 3, a eternidade de Deus. O que é a eternidade? Característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. 3.1, o Deus eterno. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Deus não tem começo nem fim. Lembra que definição de eternidade? E também não tem momentos. Para Deus todas as coisas são iguais. Para Deus todas as coisas são iguais. Veja o que ele diz, que o que era já passou, o que é já passou e o que será também já passou. E Deus converte de conta. Ou seja, nada está por acontecer. Um cordeiro foi feito, é morto na fundação do mundo. Mas se nada está por acontecer, por que eu não sei, eu não percebo isso? Eu estou vivendo 2021. Porque nós estamos presos na categoria tempo. Deus está fora do tempo. Então, quer dizer que Deus é infindável no tempo. Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. E o número dos nossos anos não se pode calcular. A Bíblia está repleta de declarações do Deus eterno. O apóstolo Paulo diz que essa frase, segundo o mandamento do Deus eterno. Esse Deus é de eternidade a eternidade. Salmo 90, 1 e 2. Então, esse Deus aí é eterno, sem começo e sem fim. Fora e acima do tempo. Segundo a Pedro 3, 8. Que diz assim, um dia para o Senhor é como mil anos. Olha como é que Deus é tremendo. Então, para Deus não existe esse relógio, esse tempo, essa hora. Tudo para Deus é uma coisa só. Tempo que não pode ser contado. Essa definição também achei interessante que ele dá. O tempo que não pode ser contado. Imagine a vida eterna para os séculos dos séculos. Dizendo que a morte eterna... Isso é muito tremendo. Vou dar uma pausa aqui para vocês entenderem. Morte eterna e vida eterna estão relacionadas a essa categoria de tempo que não pode ser contado. Então, tem a morte física. Tem os três tipos de morte. Morte física, morte de separação do corpo e da alma. Morte espiritual é quando o homem se separa de Deus. E a morte eterna é quando o homem se separa de Deus eternamente. Ou seja, é um tempo incontável. Na vida, você tem a vida eterna, é a vida também incontável. Por quê? Porque esse Deus não está no tempo. Agora, nós estaremos com Deus na eternidade. Ficar sem Deus é uma morte eterna. Ou seja, é um sofrimento há de eterno. Todos os dias, todos os anos, todos os séculos. Em sequência, de eternidade e eternidade. Mas viver com Deus também, se você escolhe agora, é também a maravilha de Deus. Desfrutar com Ele de eternidade e eternidade. Por isso que... Olha só que interessante que o salmista Davi, ele termina o Salmo 23 dizendo... Que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias. O que são longos dias? É um dia que não é um dia de 24 horas. É um dia que não é o dia do tempo. Esse dia é um dia incontável. Esse dia é um dia na presença do Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu possa habitar na casa do Senhor por longos dias é um dia sem tempo. É um dia sem relógio. É um dia estendido. É um dia dilatado. É o tempo de Deus que a gente não tem como dimensionar. Então, esse é tremendo de Deus. Um tempo que não pode ser contado. De eternidade e eternidade. Salmo 91 e 2. Fala sobre isso. Tu és Deus. Aleluia. Um tempo sem começo. Salmo 135, 13. Salmo 145, 13. Lamentações 5, 19. São textos aí que falam para a gente sobre esse tempo da eternidade de Deus. Ele é eterno. 3.2. Imortal. A palavra de Deus em 1 Timóteo 17, que a gente leu lá na frente, diz que Deus é imortal. Ele jamais morrerá. Ou seja, imortal, não decadente, em essência, continuidade, incorruptível. Ou seja, o mortal tem um fim. Ele tem um dia para acabar. Tudo na vida tem um fim. Eu terei um fim, você terá um fim. Até as coisas físicas terão fim. Terão prazo de validade. Você compra um equipamento, está lá. Vida útil do equipamento. Tem a vida útil do equipamento, do celular. Tanto que você comprar. Você usa um tanto tempo. Mil horas, duas mil horas. Aquela bateria acaba. Não pega mais carga. Aquele telefone desatualiza. Ele se quebra. Se desfaz na sua mão. Isso são coisas terrenas. Deus não. Deus é eterno. Ele não sofre deterioração. Ele é o mesmo. 3.3 A infinitude de Deus. A definição de infinitude, qualidade, característica do que é infinito, que não tem fim, não tem limite, grande quantidade ou extensão. O rei Salomão vai dizer, mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e a terra e os céus dos céus te poderiam conter. Quantos menos esta casa que eu tenho edificado. Deus é infinito. Paulo também reconhece a infinitude de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixa? Colocar Deus dentro da nossa vida, né? Colocar Deus dentro da nossa existência. Não, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, Deus é isso, Deus é aquilo. Se não for assim, não é Deus, né? A gente limita Deus. Mas ninguém limita Deus. Deus é ilimitado. E ele é infinito. Ele não cabe em lugar nenhum. Ele não cabe numa igreja, ele não cabe numa denominação. Ele não cabe num pensamento, ele não cabe num país, ele não cabe, não cabe, não há nada que o homem faça que caiba a Deus. Para você carregar a Deus e dizer, Deus é meu e eu vou carregar a Deus nessa caixinha. Como se fosse um santo ali, ou se fosse um anjo, um gênio que você coloca numa caixinha e carrega para onde você quiser. Deus é infinito. Ele não cabe numa caixa. Ele não cabe no meu conceito. Ele não cabe no meu pensamento, no pensamento do homem. Porque todos nós temos o pensamento caído. Deus é infinito. Ou seja, tudo o que ele faz é infinito. O seu amor é infinito. A sua graça é infinita. O seu querer é infinito. Tudo o que ele faz é infinito. Não tem fim. Então, por isso que, voltando ao que o apóstolo Paulo falou, nele vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, estamos sempre por onde nós formos. Ainda em Deus. Porque ele é infinito. Existem galáxias que o homem não explorou. Existem universos que o homem não conhece. Mas, mesmo essas galáxias que ele não explorou, Deus já está lá. Por isso, o salmista vai dizer, para onde eu irei da tua face? Para onde eu subirei? Porque se lá em cima eu estiver, de lá a tua mão me derribará. E ainda que eu desça ao Hades, ao Sheol, ali tu me contemplará. Ou seja, onde eu estiver, Deus está infinito. No Alasca, Deus está. Nos Estados Unidos, no Brasil, na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Austrália, aonde você estiver, você não pode fugir de Deus. Ele é infinito. Vai montar, o homem está com ideia de morar na lua, está querendo vender terreno na lua, quer viajar na lua, quer fazer turismo na lua. Pode ir. Mas lá também Deus está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é infinito. Pare de querer limitar a Deus. Deus é ilimitável. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A eternidade é compreendida para trás. É outra questão aqui interessante também que eu quero falar, que a eternidade é compreendida de trás para frente. Ou seja, Ezequiel 37, 26, 28, 2 Pedro 3, 8. Ou seja, a eternidade é compreendida de trás para frente, porque nós estamos vivendo já nessa situação de uma coisa que já aconteceu, mas que para a gente ainda vai acontecer. Olha que tremendo, né? Vamos para a conclusão. Ah, que tremendo, né? Mas humildade, profundo senso e dependência. Gratidão por ele ter decidido se revelar a nós e intenso interesse em entender, atender o seu chamado para nos relacionarmos com o Criador por intermédio de Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos ao final da lição de número 11. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e dá a glória. Clique aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique em todas as atualizações para que assim que você receba tudo o que a gente publicar por aqui. E não se esquece também que a gente tem aí um Instagram. Lá no Instagram, no canal Boa Semente, você vai ter aí acesso ao quiz que eu faço toda semana. Eu faço postagem, eu coloco vídeos, eu coloco as chamadas, eu faço questionários lá, perguntas. Tudo lá no nosso Instagram. Segue lá, canal Boa Semente, né? Do Instagram Boa Semente. É só o link aqui embaixo, você entra e vai ser direcionado para lá. Até a próxima. Paz. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto